Óbvio que eu sou suspeita pra falar, mas o vídeo de hoje tá imperdível. Se você é do tipo de pessoa que gosta de conjunto de alfrataria, calça jeans, tênis branco e bolsa a cara da riqueza, continua nesse vídeo que tem muita coisa linda da Shein pra mostrar pra vocês. E se você não sabe, o site tá com até 80% de desconto por causa do dia dos namorados. Então cata essa dica aí e bora logo pra esse vídeo, porque minha filha do céu, você não tem noção do que tem aqui. Então bora! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito mais muito bem. Então bora ver todas as coisinhas da Shein que temos aqui. E esse pedido chegou com 19 dias, demorou um pouquinho, né? Porque geralmente é com 10, 12, demorou um pouquinho, né, Nibas? Mas graças a Deus não foi taxado, porque o medo que paira na população brasileira é a taxação. E ações lhesas. Graças a Deus. Hashtag graças a Deus. Olha, gente, é o seguinte, já falei pra vocês nos vídeos anteriores. De 15 pedidos meus, dois apenas foram taxados. Ou seja, tá muito aleatório a taxação, né, Nibas? E que continue assim. Que continue assim. E fica a dica que temos o quê? Cupom. Se não tiver cupom, não vale a pena? Temos este cupom que dá 15% de desconto, S4NicoBR. E se você não conseguir usar ele, tem esse outro aqui, ó. E temos também cupom de indicação, porque além dos 15%, você ganha mais 10 reais. Minha filha, é discussão, hein? Então fica a dica que o cupom de indicação é BR79850I, tá? Letra I maiúscula. Agora chega de falazada e bora lá pra esse vídeo de fato. E se você gosta desse tipo de vídeo, solta o dedo no like, porque teremos parte 2, 3, 4, 5. Também tem vídeo aí pro Nicolas, né, de roupas masculinas. Ah, então galera, ajuda no like aí. Isso aqui, você vai ter meta? Não, vamos deixar. Então tá, vamos deixar a meta aberta. Gente, assim que a gente tigir, a gente dobra ela. Isso. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui. E o primeiro conjunto é esse aqui. Eu achei a cor dele maravilhosa. Veio com um blazer e um shortinho. E gente, o material desse blazer não é muito estruturado não, tá? Ele é bem molinho, diferente dos outros que eu já mostrei aqui no canal pra vocês. Ele tem ombreira, tem um detalhezinho de botão aqui pra você abutuar se você quiser. E na parte de trás, ele tem uma fendinha embaixo. Parece muito um blazer alongado, né? A gente vai ver como que fica no corpo. E ó, o material parece que é uma microfibra. Mas é mais fino, igual eu disse pra vocês. Mais fino e molinho, tá? Não fica aquela coisa estruturada não. Inclusive, parece que amassa um pouquinho. Tem que ter cuidado, né, Nicos? É, parece que é um blazer mais over, né? Não sei se vai ficar over em mim, tem que ver no corpo, né? Eu peguei no tamanho P, se eu não estou enganada. Quer ver? Tamanho P, isso mesmo, que é o S. E ele veio com esse shortinho. Olha, por eu ter pegado o tamanho S, geralmente eu pego o XS pra mim. Ó, todas as minhas medidas e os links dessas peças estarão na descrição do vídeo. Geralmente, eu visto o tamanho XS na Shein. Só que como esse aqui foi S, eu acho que o shortinho vai ficar um pouquinho grande, né? Mas vai ficar assim, comportado. Ó, não tem bolsinhos nem na frente, nem na parte de trás. E o preço dele vai estar aqui com o cupom pra vocês verem. É simples, mas é bonito, né, Nicos? É uma coisa assim, que combina com tudo. O ideal é olhar no corpo pra gente ver. O ideal é olhar no corpo, nunca avaliar na mão. Mas na mão, que nota que você dá na mão? Ah, na mão eu vou dar um 8. Quero ver no corpo. É, eu vou dar um 7 na mão. Bora ver no corpo, então. Eu sempre falo isso aqui. Na mão, não dá pra gente avaliar. Olha esse conjunto no corpo. Que tchutchuquinho. Achei bonito, viu? Olha, gente, de verdade, o material dele não é estruturado não. Igual eu falei, né? É mais molinho, mas tem assim, um caimento. Ele não fica armado. E esse conjunto, pra quem mora em regiões quentes, é o canal. Porque é super fresquinho. Já até deixei abutuado aqui no braço, pra vocês terem uma noção de como que fica. Ele tem esse detalhe aqui, ó. Que é um bolso fake, que vocês podem perceber. E ele tem botõezinhos. E, gente, aqui na parte de trás, ele tem a fendinha, ó. E ele é um blazer, assim, um pouco mais alongado, né? Como vocês podem perceber, ele é mais comprido mesmo. Tem ombreira aqui no ombro, pra deixar, assim, mais posturado. E o short, eu achei que ia ficar grande, mas não ficou, tá? Esse é o modelinho dele mesmo. Mais soltinho, super confortável. Tem um detalhe de elástico na cintura. E não aperta, mas é firme, sabe? Não cai. E aqui, só pra amarrar mesmo. Porque não tem função nenhuma. Na parte de trás do short, gente, olha só. Não fica transparente, não, tá? Pode ficar tranquila. Ó, zero transparência. Fica essa dica pra vocês. Gostei de verdade desse conjunto. A minha nota agora é 10 de 10. E se você quiser usar o blazer assim, ó. Sem abutuar, tem a possibilidade também. Aí você pode estar usando assim. Ou assim. Super despojado. No caso aqui, né? Porque eu tô de tênis. Mas se vocês quiserem, coloca uma sandalinha de salto e acabou. Aí você muda completamente, né? Vai ficar um look elegante. Fica a dica pra vocês e já me conta aqui embaixo o que vocês acharam desse conjunto. Pra mim é 10 de 10 real. A voz do Alen quer que eu experimente uma calça aqui que dizer que parece ser bonita. É essa calça jeans aqui, gente. Ela é rosa. Eu não tenho nenhuma calça rosa do Shein ainda. Uma rosa assim, mais clarinha, sabe? E olha, gente. Esse jeans, já vou falando. É o jeans que tem a qualidade que eu gosto. Por quê? É confortável. É um jeans bem macinho. Não é aquele de rígido, sabe? Aqui na parte de trás, ó, tem dois bolsinhos, mas são fakes. Na parte da frente tem bolsinho. E é verdade, tá? Ó, não é de medida não. Tem duas preguinhas e ela fica com aquele aspecto mais, assim, estilo aí de leg, sabe? Na perna. Ô, gente, bonita. Gostei da cor. O que você achou assim na mão? Muito bonita. Eu dou nota 10 na mão. Nota 10 na mão. Agora a gente vai vendo no corpo. O valor vai estar aqui junto com o cupom de desconto. Eu peguei pra mim no tamanho XS. Seu, foi tamanho 26, mentira. Ó, é porque essa é por número. Olha só, size 26. Mas 26 equivale a um XS. É. Na verdade, eu não sei se eu peguei meu tamanho certo, porque eu nunca tinha pegado de número assim. A gente vai avaliar agora, entendeu? Então, bora. A cor dessa calça é simplesmente maravilhosa. Ela ficou um pouquinho grande aqui na cintura. Vai ter que apertar a coisa mínima mesmo. Tem dois botõezinhos. O jeans dela é extremamente confortável, gente. É muito macio. Ela tem bolsinhos na frente e na parte de trás. Ela só tem bolso fake, sabe? Aquele bolsinho assim, bem sutil. E a cintura dela é alta, tá? Como vocês podem perceber, ó. Não aparece o umbigo. Na hora que apertar aqui, vai ficar melhor, porque daí não vai cair. Mas enfim, não aparece o umbigo. Não é transparente a calça, ó. Questão da calcinha de corte a laser é importante por causa disso, porque isso não marca. Mas aí é questão de gosto pessoal mesmo. E a perna dela, gente, é mais soltinha, como vocês podem perceber. Tô precisando passar essa também, mas tô mostrando pra vocês do jeito que veio. Veio assim mesmo, mas passando fica legal. E essa calça, se eu não tô enganada, tem ela de outras cores também, tá? Desse modelinho de outras cores. Só que essa rosa, gente, sério, eu achei maravilhosa. Um rosa super delicado. Que dependendo da blusinha que você coloca, fica bonito demais. Eu acho que eu não gostei muito com esse cropped, não. Com branco, então, sei lá, com outra cor, ia ficar melhor. Só que esse aqui era o que tava mais acessível no momento, sabe? Por isso que eu coloquei ele. Mas assim, gente, sério, que calça 10 de 10. Olha só, gente, eu tô de tênis e não vai precisar mexer nada no comprimento. Isso é raro, tá? Geralmente, as calças, eu preciso fazer bainha e tal. E essa aqui, não vou precisar mexer em nada. Fica bem certinho até de tênis. Então, fica essa dica pra vocês e fica de olho na altura, tá? Porque senão vai ficar curto pra você. Se caso, você seja muito mais alta que eu. E agora temos aqui um conjunto verde. Se fosse eu não ter passado, eu falaria que era bege, né? Porque assim, se você fica muito tempo perto do Nicolas, ele é daltônico, né? Você também fica daltônico. Então, agora, eu enxergo verde. Porque a gente tá um pouco distante, né? Você tá ficando mais lá na obra. E daí... Daltônismo por osmose. E daí, minha visão tá voltando ao normal. Então, gente, veio com esta calça aqui, que eu já vou mostrar pra vocês. E com esse blazerzinho, mini blazer, né? Porque até no inverno a gente usa cropped. Olha só, gente, veio com... Tá amassado. É, eu vou fazer uma observação. Acho que é a primeira peça da Shein que eu vejo nesse grau de amassado. Tá bem amassado. Mas vai ver socado ali no pacote, né, Nicolas? É. Exatamente. Peguei no tamanho S. Já estou vendo aqui. Todas as peças que eu pego no tamanho S, gente, é porque não tem no XS, entendeu? E eu gostei, eu peguei no S. Aí, ó, não tem ombreira. Esse coletinho. O material dele, aparentemente, é bom, tá? Olha aqui. Parece também uma microfibra, né? Igualzinho aquele primeiro têcer que você fez. E ele não tem botãozinho no punho. E é isso. É um blazer mais simplesinho. E agora aqui a calça, gente. Que também tá bem amassada. Jesus! A calça tem preguinhas. Essa aqui é no estilo real. Eu posso fazer uma observação? Ó. Eu gostei mais da calça. Do que a do blazer? É, que é a parte de cima. Mas a gente tem que ver o conjunto. Sim, mas eu achei muito bonita essa calça. Bonita, bonita demais. Olha aqui, ela tem umas preguinhas na frente, igual vocês estão vendo. Tem bolsinhos também, ó. E na parte de trás não tem bolsa. Gente, esse estilo de calça, minha filha, colocou com tênis branco. Fica bonito demais. Sério. Ou então, um salto, né? Uma calça estilou foi a taria, gente. Não tem erro, não. E a cor dela eu achei maravilhosa. E parece que ela veste bem. Parece. Eu nem vesti, mas você já tá falando isso. Então, realmente, eu falei... Experiência. Peguei ela no tamanho S, igual eu disse pra vocês, e o preço vai estar aqui na tela. Tá parecendo que a vaca mascou? Tá parecendo que a vaca mascou. Mas tudo bem, gente. Do jeito que chegou, eu tô mostrando pra vocês. Eu achei ele muito bonito. A cor dele é perfeita. Tem várias outras cores, caso você não goste dessa, mas assim, sério, de verdade, muito linda. Aqui na calça, como vocês podem perceber, ela tem preguinhas pra deixar ela mais social possível. Tem bolsinhos na lateral e na parte de trás ela não é transparente, só que ela marca, vocês tão vendo? Então, o ideal é usar com calcinha de corte a laser pra não acontecer isso, né? Caso você seja neurada com marcações. E aqui, gente, o topzinho dele, você pode usar sem a blusinha por baixo. No caso, eu tô usando porque tá bem frio, sabe? Só pra mostrar pra vocês. Olha só, ele é como se fosse um blazer, sabe? Só que é de top. Tem apenas um botãozinho aqui na parte de baixo, pra eles não falarem, ah, não vou colocar botão nenhum. Colocou um botão aqui embaixo, pronto, acabou. Ele é assim. Vocês podem estar usando tanto aberto quanto fechadinho. Tem um bolsinho aqui em cima. Ó, vou falar a verdade pra vocês. Com ele amassado assim, tá meio complicado de ver a beleza do negócio. Mas eu juro que ele é bonito. Inclusive, ó, vou postar vídeo com ele lá no Instagram, foto tudo com ele passado. Então, vocês aguardem, tá? E aqui na parte de trás, ó, ele fica assim, mas certinho mesmo, sabe? Não fica dando aquele bolo atrás. Enfim, gostei. A cor dele, igual eu disse pra vocês, achei maravilhosa. E ele não é um material fininho, fininho não, sabe? É um material gostosinho, só que é mole. Não é um material estruturado, entendeu? Então, fica a dica pra vocês. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam desse conjuntinho. Eu só sei que dá pra montar diversos looks com ele. E eu amei essa cor. Pra mim, eu vou dar 10 de 10. Porque a culpa do amassado é minha, que não passei. É isso. Não posso negar, né? Eu tô sendo verdadeira. E agora temos o item que eu estava ansiosa pra gente ver se compensam na... Que rufos e os tambores. Que rufos e os tambores na caixa. Olha só, gente. Veio este tênis aqui. No tamanho 36 que eu peguei, porque é o Carlos 34 no Brasil. E daí eu pego sempre dois números acima, né? É, com certeza. Você já explicou isso. Já expliquei isso aqui no canal. Se você pegar o número errado ainda, é porque você não dá pra ter nas manhas, né? Olha só, 36, tá vendo? Porque o Carlos 34 é sempre dois números acima, tá bom? E olha só este tênis... Ó, gente, não. Olha isso aqui. Parece muito o tênis de uma marca. Já que você falou, eu não ia entrar nessa questão, nesse mérito. Mas me lembrou muito um tênis famoso de cor branca que termina com F. Ixi, é só de ouvir falar. É. Parece muito, ué. Só que o preço é dividido por 10. Não tem nem comparação com o preço. Lembra... Ó, gente, de estrelinha. Tem estrelinhas aqui na parte de baixo. Olha que bonitinho. Não. Pelo amor de Deus, parece muito. Não dá. Parece muito. Olha só, gente. Se for confortável, já era. É, não. Se for confortável, é 10 de 10. Olha só. Ele tem esse detalhe aqui na frente, igual vocês estão vendo. É bem parecido mesmo. Tem até o detalhezinho aqui na lateral do tênis. O solado dele é bem grossinho. É uma caixa alta do jeito que a gente baixinha gosta, né? E, ó, a gente tem que ver se ele faz aquele movimento que os pés fazem, né? Eu sei que vocês não gostam que eu faço isso aqui com um tênis, né? Que dobra, que flexiona. Mas a gente tem que ver. Não, não faz isso não, besta. E aqui estão os dois pés, né? O importante é ter vindo os dois pés. E, ó, é todo emborrachado, viu, gente? Isso aqui não escorrega de jeito nenhum. Já tô... O branco dele é muito bonito, né? É. Olha esse branco. Olha a parte de trás. Se não lembra, ou é? É igualzinho. Gente, até a parte de trás é igual é. Eu achei muita treta. Olha, ó, mas não tem escrito nenhum, tá, gente? Não tem nem escrito Chen aqui. Nada, nada. Não tem nada. É um tênis totalmente liso. É um tênis branco. Branco. Pra você que gosta de tênis branco, 10 de 10, ó. E se não, agora mesmo já aparece um... É, fala, não, é imitação, não. É própria, não. Não, não tem nada. É um tênis branco. É um tênis branco, exatamente. E aqui ele tem a palmilha. A palmilha dele é mais grossinha pra dar o conforto aí dos pés. E ele é acolchoado por dentro. Gente, já gostei. A nota que eu dou pra esse tênis é 10. Já na mão. É, bonito. Também vou dar um 10 que eu gostei. Então a gente vai ver no pé agora. Vou falar uma coisa pra vocês. Esse tênis aqui é de outro planeta, gente. É muito, mas muito confortável. Ele é tão macio que parece que eu tô pisando nas nuvens. Eu nunca nem pisei, né? Graças a Deus que eu tô viva. Mas assim, se eu pisasse, eu acho que essa era a sensação de tão macio que ele é. E eu tô fazendo aqui o movimento natural dos meus pés, que é a flexão, né, gente? Eu nunca vi... Que isso, Aila? Não sei de nada, não sou... Mano, eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. Ó, gente, vocês andam assim com o pé esticado? Porque eu não ando não, sabe? Eu ando com o pé flexionado e tudo mais. Porque direto aparece gente me xingando de eu fazer isso aqui com o tênis. Mas a gente tem que testar. Ó, o solado dele é todo emborrachado. É mais altinho assim. E eu acho que essa alturinha que eles colocaram aqui proporciona maior conforto, sabe? Eu acho até mais confortável por conta disso aqui, tá? Desse soltinho. E é muito, mas muito macio. Não é aquele solado ressecado. Se você aperta, seu dedo afunda de tão macio que é. De verdade, gente. Pra esse tênis aqui, ó, nota 10 de 10. E pra gente que é baixinha, quando coloca um tênis assim com saltinho, sabe? Nossa, gente, fica bonito demais. Eu pelo menos acho. Olha, e outro detalhe importante. A cor dele é branco corretivo. Não é branco azulado e nem amarelado. É o brancão mesmo, do jeito que eu gosto. O que vocês acharam desse tênis? Me conta aí embaixo. Gente, olha só, sério. Olha os detalhes. Não, perfeito. Amei de verdade. Quero saber a opinião de vocês. Pode me falar aqui com sinceridade. E educação, claro. E para finalizar, vou mostrar pra vocês essa bolsinha aqui. Porque se não tivesse um brilho nesse vídeo, minha filha, não era eu. E esse aqui é pra chamar atenção até das pessoas que estão em outro planeta. Porque olha o tanto que isso aqui brilha. É cheio de pedraria, igual vocês estão vendo. Tem aqui strass. E o strass é de metal. E tem umas partes que tem uma gotinha aqui embaixo, ó. E ela é prata. Bem prata mesmo. Aqui tem o porta cartão. A alcinha dela é metal, tá? Inclusive é bem pesada. E ó, pra abrir, é só você girar essa partezinha aqui. Na verdade já tava aberta. Você gira ela e puxa pra cima. Vamos ver internamente. É porque não basta chamar atenção, né? Colocaram aqui uma parte vermelha. Inclusive já veio com o celular aqui, ó. Mentira, gente. Acabei de fazer um vídeo pro Instagram. E daí eu mostrei essa bolsa. E eu tava testando o celular. E ó, cabe um celular tranquilamente. Tem porta cartão aqui dentro. Enfim, gostei. E o material do acabamento dela aqui é courino, tá? Gente, eu achei bonita. Mas assim, é aquela bolsa, né? Que... O que você achou dessa bolsinha? Pessoal, se fosse há tempos atrás, eu ia falar, sei lá. Muito feitada. É, eu ia falar que tá muito feitada. Mas hoje, com a experiência e tudo, a gente fala que tem ocasião, né? Tem ocasião. Inclusive, se você colocar ela com o look mais básico. Tipo, todo preto. Ó, gente, fica bonito demais. Você vai tá dando tempo, você vai comprar a bolsa. É óbvio que você não vai usar isso aqui com a roupa toda colorida, né? Não vai ficar parecendo um burro de cigano, não fica legal. Com certeza. Né? Então assim, fica a dica pra vocês que tem ocasião e tem o look certo pra tá usando essa bolsa. Mas eu achei ela a cara da riqueza, minha filha. Essa aqui eu dou 10 de 10. Que nota que você dá? Vou dar uma chance pra ela. Vou dar um 9. Se você montar um look bem bonito, eu vou dar 10. Tá bom. Então chega de falar azar e bora ver o look com essa bolsinha. Sinceridade mil aqui agora. Eu só colocaria um cinto pra fazer um contraste aqui nesse look e só isso mesmo. Por quê, gente? Essa bolsa não precisa de mais nada. Se você carregar o seu look e usar ela, vai ficar enfeite purinho e não vai ficar legal. E eu montei o look mais de inverno porque é a época que a gente tá, né? Mas essa bolsa, pelo estilo dela, ela combina demais. É com salto, gente. Com salto. Você vai pra uma festa, coloca ela e fica bonito demais na conta. Gente, sério. Olha como que essa bichinha chama atenção. Eu tô assim, de cara. Eu achei ela maravilhosa. Mas é questão de gosto pessoal mesmo. Eu entendo. Que muitas pessoas vão achar que ela é enfeitada demais. Outras vão achar bonita. Enfim, eu gostei. O que vocês acharam com esse lookinho aqui? Me conta aqui embaixo. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Mas se gostou, solta o dedo aí no like. Eu tô muito boiadeira, né? Vai me dando a cara. Eu tenho que perguntar. Onde vai ser a carvalgada que você morre? Barretos, olha. Ai, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, solta o dedo aí no like pra gente trazer a parte 2, 3, 4 e 10. Também looks para essa criatura divina que nos acompanha, né? Com certeza. Também mereço. Vai ter bastante roupa masculina aí pra vocês verem. Então se gostou, solta aí no like. E é o seguinte, gente. Temos cupom igual eu disse pra vocês, né? Tem este aqui que dá 15%, S4NicoBR. Mas se você não conseguir usar, tem esse aqui, ó. Aqui também dá 15%. E tem o cupom de indicação, tá bom? Além dos 15%, vocês ganham 10 reais. Você vai lá no seu perfil, clica em minha indicação e adiciona este cupom. Que ele vai ficar salvo lá no seu aplicativo por 3 meses. Qualquer compra que você fizer durante esses 3 meses, ele já aplica sozinho, entendeu? Então é só você ir lá no seu aplicativo e adicionar ele. BR79850i. Fica essa dica pra vocês porque realmente dá um desconto muito mais, muito bom. E se você chegou até aqui, neste exato momento e não se inscreveu nesse canal, menina da parecida, o que eu faço com você? Vou aí na sua casa, pegar a sua mão e clicar no botão. E também, Nicole, é importante lembrar o pessoal de ativar as notificações. Porque tem muita gente falando que não tá recebendo o vídeo seu. Exatamente. Eu não sei o que o YouTube tá tendo contra mim. Mas é super importante vocês ativarem as notificações. Ativa todas porque vai ter muito vídeo legal no canal. Tem vídeo de obra, continuação da obra que tá rolando aqui. Eu nem sei se vocês viram. Vai ter vídeo de lojas novas. Tem vídeo da Micas, que é uma loja nova que vai ter aqui no canal. Também vídeo da Cider, né, Nicolas? Também vai ter vídeo aí de faculdade, né, que eu vou falar pra vocês. Eu tô até filmando já pra mostrar o que eu tô fazendo, quais são os meus estudos e tudo mais. Sopi, comida, várias outras coisas. Enfim, vai ter muita coisa boa pra eu mostrar pra vocês. Então ativa as notificações pra não perder nada. E se você chegou até aqui, nesse exato momento, você vai comentar o quê? Rodeio. Já deixa aí nos comentários a palavra rodeio pra eu saber se você assistiu o vídeo até esse exato momento. que eu quero saber quem são as Nicoletes oficiais. Então me conta aqui embaixo. Agora é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Aguardo vocês. Beijo. 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 Tchau.